Bom dia, povo lindo de Deus, como vocês estão? Graças a Deus estamos bem, né meu povo lindo? Hoje são quinta-feira, ainda estamos no meio da semana, é dia de trabalho, né meu povo? Que Deus possa abençoar você, Deus possa abençoar sua casa, sua família, que seu dia seja abençoado por Deus. Povo lindo, hoje eu quero passar uma receita rápida e prática pra vocês, minhas receitas sempre é rápida, gente, porque aqui em casa é tudo bem rápido, porque eu trabalho, meu esposo trabalha, minha filha trabalha, então assim, se a gente vai preparar as coisas, tudo tem que ser rápido pra não tomar muito tempo, né? Então eu fiz um pequeno almoço rápido pra me tomar e já tá pronto, gente, mas vou só dizer pra vocês, só dá a receita mesmo, porque é muito prático, não tem o que, não tem assim, o que você não fez pra nós ver. Não, gente, porque é muito prático, sabe? Então já tá pronto, mas só vou dizer pra vocês, gente, é uma banana e esse cuscuz aqui, essa massa aqui, olha gente, essa massa ela é de cuscuz de trigo. Eu não sei se no Brasil há desse, mas eu creio que sim, gente, porque as coisas hoje estão tudo muito prático, né? Então, aqui em Portugal tem, eu sei que nos outros países também tem e eu creio que no Brasil também tem, pode procurar no celeiro, naquelas casas de produto natural que vocês encontram. Então, é cuscuz, esse aqui é biológico, esse aqui é de trigo, gente, é cuscuz, mas é de trigo. Esse aqui é de milho, esse aqui é cuscuz, esse aqui é de milho, você pode perceber, ó, esse aqui é de milho, entendeu? Gente, eu não tô mostrando marca, tô mostrando só a qualidade do material, né, do produto. Então, meu povo lindo, você pega uma banana e amassa no prato e você vai, e você coloca um pouco dessa massa do cuscuz. Inclusive, eu dou o nome pra esse aqui, cuscuz de banana, o nome desse bolinho aqui é cuscuz de banana. banana, ele fica tipo uma panqueca, gente, olha, bem sequinho, olha como fica. Eu tô pegando assim porque é o mesmo que vou comer, só eu que vou comer, gente, é que é só eu que como. Então, assim, ó, fica bem sequinho, sequinho, não tem óleo, não tem açúcar, não tem nada de... de farinha refinada, gente, só mesmo a banana e o cuscuz, a massa de cuscuz. Gente, vou contar um episódio pra vocês, eu e minha filha fomos no mercado pra gente comprar algumas coisas, né, a gente comprava porvilho e cuscuz, né, nós chegamos, perguntamos, olhamos, olhamos, não vimos o cuscuz, né? Aí perguntamos, tem cuscuz? Aí o senhor do mercado falou assim, tem, mas nós já tínhamos olhado, nós olhamos, não encontramos cuscuz. Aí quando ele vem com o pacote, olha aqui o cuscuz. Aí nós, eu olhei pra minha filha e sorrimos, porque aqui pra nós não era cuscuz, né? Mas aqui cá em Portugal, esse aqui é cuscuz, né? Então, cuscuz mesmo, que nós conhecemos, é o nosso cuscuz brasileiro, né? Mas esse aqui é o cuscuz que nós, que eles conhecem aqui, ó, esse que é o cuscuz daqui. Tá vendo, meu povo lindo? Então é isso que eu queria passar pra vocês, meu pequeno almoço. Rápido, gente, esse aqui eu não gastei 10 minutos pra fazer esse pequeno almoço. E aqui eu vou comer, porque é muito saudável. Então, assim, gente, façam e comam. Ele fica meio crocantezinho. Agora, se você quiser deixar ele de molho, um bocadinho, um pouquinho de água, você pode. Mas eu não deixei, porque como eu gosto dele crocante, dele bem crocantezinho, então assim. E eu também não coloquei açúcar, mas se vocês quiserem colocar açúcar, adicionem um açúcar de boa qualidade, que fica bom. Porque o meu é só o doce da banana mesmo, sabe? Mas eu não adicionei açúcar nenhum, é só a banana e o cuscuz. Tá bom, meu povo? É uma dica de café da manhã. É uma dica de pequeno almoço pra nós aqui, né? Então, faça, meu povo. Espero que vocês gostem. Compartilhe com mais alguém, porque são dicas rápidas, fáceis de fazer. De pequenos custos, gente. Porque, olha, isso aqui dá pra fazer muitas vezes. Isso aqui, ó. Isso aqui dura muito, muito, muito. Você compra num pacote desse, você faz muitas panquecas. Não é panqueca, gente. Eu chamei isso aqui, cuscuz de banana. Isso aqui é cuscuz de banana, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um abraço, um cheiro. Que Deus possa abençoar seu dia. Que seu dia seja muito abençoado por Deus, tá bom? Curte meu vídeo. Compartilhe. Deixa seu like. Tá bom, povo lindo? Que Deus abençoe você que está me acompanhando. Que Deus abençoe você que está assistindo meus vídeos. Deus vai te recompensar grandemente, tá bom? Um cheiro. Um cheiro. Um cheiro.